A CIDADE NO BRASIL Claro, se a senhora fizer o que eu disser. Está querendo alguma coisa? Eu pensei que não tivesse nenhum problema. Vamos lá, me diga o que quer. Nada do que a senhora possa me dar é suficiente pelo direito de usar o sobrenome dele. Agora só escute. Não se divorciará do Burhan. Entendeu? Por enquanto é tudo o que precisa saber. Logo eu vou entrar em contato. O Zinarar está nos esperando. O juiz de paz já chegou. Minha obrigação de guia se encerrou. Se tiver mais empregos, eu estou à disposição. Posso ser motorista, ajudante. Não faz diferença para mim. Não. Continue apenas como meu irmão. Para que eu possa encontrar você quando eu precisar. Ora essa. Só porque vai ficar um tempo sem me ver? Olá, Sheila. Oi, Abai. Buran, eu gostaria de pedir uma coisa. Pode pedir. Em relação ao processo que o Burhan abriu, eu não sei como funciona e nem como vai andar. Tenho que enviar documentos da empresa urgente. Abai, tem como você tocar esse assunto? Claro, Buran. Você sabe, Abai. O Burhan está na cadeia. Eu não sei para quem lhe deu uma procuração. Mas isso tem que ser resolvido com urgência. Tudo bem, eu vou pesquisar. Aceleraremos isso. Mas você vai permanecer como sócia? Ainda não sei. Vou decidir mais tarde com o conselho da empresa. Está bem. Aceleraremos isso. As nossas testemunhas estão prontas. Os noivos compareceram e assim podemos realizar. De Lavergentio e Humu Gentio requereram que nós casássemos eles. De acordo com as nossas necessárias diligências, não existem obstáculos. Então agora pergunto perante as testemunhas... Está bem, Sr. Juiz. Não precisamos prolongar isso. Ninguém aqui... Para alguma objeção. Não precisamos... Não precisamos... Não precisamos... Que eles tenham uma vida feliz. Que Deus permita que envelheçam juntos. Que Deus permita que envelheçam juntos.